Música Olá! Mais uma vez muito grato pela oportunidade da reflexão do livro Jesus em teu dia a dia, a lição de número 47, Perda de Entes Queridos. A dona da casa poderá perder uma agulha dentro do próprio lar e nunca mais a encontrar. O transeunte poderá perder um valor em dinheiro na via pública e nunca mais o recuperar. O milionário poderá perder sua fortuna e nunca mais lograr reavê-la. Objetos e valores se perdem, almas não. O ente querido que amamos não o perdemos com a morte. Ela pode tirá-lo temporariamente da nossa convivência física. Nunca, porém, o perderemos. Não se desespere com a morte de um ente querido, porque ele não deixou de existir, de sentir e de amar. Respeite os designios de Deus e continue amando-o até o dia do reencontro. Olá, mais uma vez muito grato pela oportunidade da reflexão do livro Jesus em teu dia a dia, a lição de número 47, Perda de Entes Queridos. A dona da casa poderá perder uma agulha dentro do próprio lar e nunca mais a encontrar. O transeunte poderá perder um valor em dinheiro na via pública e nunca mais o recuperar. O milionário poderá perder sua fortuna e nunca mais lograr reavê-la. Objetos e valores se perdem, almas não. O ente querido que amamos não o perdemos com a morte. Ela pode tirá-lo temporariamente da nossa convivência física. Nunca, porém, o perderemos. Não se desespere com a morte de um ente querido, porque ele não deixou de existir, de sentir e de amar. Respeite os designios de Deus e continue amando-o até o dia do reencontro. Os laços de amor que nos unem uns aos outros, quando verdadeiros, são inquebráveis. É possível perder-se o corpo, mas não se pode perder o sentimento nobre, o amor, porque a morte é incapaz de matar os sentimentos. Então, num momento extremamente delicado que nós passamos como país, que nós possamos, através dessa pequena reflexão, ver o que nós realmente podemos fazer, se nós podemos ampliar as nossas orações, acolher aquelas pessoas que ficaram e também aqueles irmãos que retornaram, como a lição nos explicou aqui novamente, obedecendo aos designios do nosso Pai. Pai, então que nós possamos nos fortalecer como humanidade, como espíritos, e possamos acolher, sempre iniciando pelos mais fragilizados, da maneira que for possível a nossa contribuição. Então, que nosso bondoso Deus nos abençoe mais uma vez, despeça-nos em paz, e muito grato por esta oportunidade de estar aqui para fazer essa pequena reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Deus te abençoe mais uma vez, Deus te abençoe mais uma vez, Deus te abençoe mais uma vez,